Período chuvoso para quem vai pegar a estrada é um problemão. Acontece que há gravamentos com relação a deslizamento de encostas e uma série de outros contextos para o condutor. Olho na pista, aquaplanagem dos pneus, visão prejudicada pela força da chuva, parabrisa e vidros embaçados. Contratempos que envolvem a segurança de quem enfrenta as forças da natureza. Acompanhe o alerta que vem do Vale do Aço. A fiscalização é intensificada em trechos considerados perigosos das rodovias estaduais e federais que cortam o Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a iniciativa visa reforçar a segurança dos motoristas neste período chuvoso. A razão de ser visível para o condutor notar de fato a presença policial, nós intensificamos os patrulhamentos. Principalmente nas duas rodovias delegadas que cortam as cidades aqui do Vale do Aço, que é a BR-458, que tem um perímetro urbano na cidade de Ipatinga, e a BR-381, que corta as principais cidades aqui do Vale do Aço, que é Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Durante as abordagens, a Polícia Militar Rodoviária procura repassar várias orientações aos condutores. Sempre vamos frisar a questão de segurança, sobre imprudências no trânsito, uso de aparelho celular e normalmente orientamos o condutor a verificar questões de segurança do veículo, pneus, limpadores de para-brisa, lâmpadas, ultrapassagem faixa contínua, dupla. Os cuidados devem ser redobrados não somente nas estradas para quem vai viajar nesta época do ano por causa das chuvas. Quem vive em áreas consideradas de risco deve ter muita atenção. O alerta é do Corpo de Bombeiros de Ipatinga. Para aquelas pessoas que moram em áreas próximas às barrancos, ataludes, em terrenos mais íngremes, essas pessoas devem fazer uma constante avaliação do terreno, visando perceber se existe algum escorregamento de terra, alguma movimentação de árvore, possíveis trincas e rachaduras que aparecem nas casas, outras observações também relativas ao solo, se está tendo encharcamento daquele solo, se aquele solo está minando água. Caso isso venha a ocorrer, o ideal é que se faça contato com o 913 e também com a Defesa Civil para que a gente possa fazer uma avaliação desse local e identificar se essa casa possui algum risco ou se as pessoas estão seguras de permanecerem naqueles locais. O militar orienta como proceder em casos de enchentes. As pessoas que estão transitando de veículo, caso ela se depare com alguma rua alagada, ela deve parar o seu veículo, avaliar o nível da água. Se esse nível for superior a 20 centímetros, a meia altura da roda do veículo é um bom indicativo. O ideal é que essa pessoa não atravesse. Por quê? Porque se a água entra pelo escapamento do carro, esse carro pode vir a sofrer um apagamento. E aí essa pessoa vai encontrar-se em uma situação que ela não consegue sair ali presa a esse nível de água. E o ideal é que se faça contato via 193, caso isso venha a acontecer. O Corpo de Bombeiros ainda reforça cuidados a serem tomados no trânsito durante as tempestades. Muitas ocorrências, né? A gente acaba de sair do período dos incêndios florestais e aí já tem essa transição já com o período chuvoso. Então a gente sai do fogo, digamos assim, literalmente, e já entra para questões das águas. Então no caso aqui de Ipatinga, a gente tem recebido um volume muito grande de água e todas essas ocorrências tendem a aumentar, né? Por conta desse período.